Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura de Uberlândia arrecada quase 120 toneladas de doações em oito dias de campanha pelo Rio Grande do Sul. Prefeito Adelmo Leão anuncia obra para a construção da UBSF Tapuirama. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você A campanha Ajude o Rio Grande do Sul terminou na última sexta-feira. Em oito dias, a ação arrecadou 118,1 toneladas de doações nos três pontos oficiais de coleta. Além disso, para somar a ação de solidariedade à população gaúcha atingida pelas inundações, a gestão municipal deu início à iluminação de espaços públicos com as cores que remedem à bandeira do estado do sul do país. Com o encerramento da campanha de arrecadação, a prefeitura iniciou a organização logística para o transporte dos itens coletados. Distrito de Tapuirama vai ganhar imóvel exclusivo para a unidade básica de saúde da família. O prefeito Adelmo Leão lançou neste fim de semana a pedra fundamental da construção da UBSF do Distrito de Tapuirama. O edital do processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela construção já foi publicado no Diário Oficial do Município. A nova unidade ficará na Avenida Herculino de Rocha e terá capacidade para atender 2 mil pessoas. A solenidade aconteceu durante a primeira edição do programa Uberlândia Viva da Prefeitura de Uberlândia. No sábado, o Distrito de Tapuirama recebeu diversos serviços da Prefeitura. No domingo, teve Uberlândia Viva no Distrito de Martinésia e mutirão de vacinação na comunidade de Sobradinho e no Distrito de Cruzeiro dos Peixotos. No próximo sábado, dia 25, o evento acontece em Miraporanga. Com início às 9 da manhã, as atividades se concentrarão na Avenida do Comércio, em frente à Escola Municipal Domingas Caminho. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos ceais. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes. Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show pra quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está com o projeto Ônibus Meu Ofício no distrito de Itapuirama. A partir desta quarta-feira, será promovido o curso profissionalizante de manicure e pedicure. Em junho, começa a capacitação em design de sobrancelha. As inscrições que começaram durante a primeira edição de 2024 do Uberlândia Viva, seguem abertas hoje e amanhã, das 13 às 17 horas, na Praça Said Jorge. Para participar da capacitação, é preciso ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, que treina pela Futel, conquistou 30 medalhas na etapa final do Campeonato Mineiro de Karatê. Foram 5 de ouro, 9 de prata e 16 de bronze. A competição foi realizada neste fim de semana na Arena Sabiazinho, com a participação de cerca de 1.200 atletas, de 82 equipes e 41 cidades de todo o estado. O resultado coloca a equipe de Uberlândia na etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê. Parabéns aos nossos jovens atletas! Chino de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Nho Medicina. Tatiãs! Tatiãs! Obrigado.